No vídeo de hoje eu vou te mostrar como configurar o seu site WordPress para marcar no pixel do seu Facebook a captura de leads. Vamos nessa? E sejam bem-vindos para mais um vídeo, meu nome é Felipe Fernandes, meu objetivo é te auxiliar a colocar o seu projeto no ar. Nesse vídeo eu vou te mostrar então como marcar o pixel do seu Facebook nesta página de obrigado com o evento lead. Em outro vídeo eu já te mostrei, eu vou deixar aqui no card e na descrição também. Eu te mostrei como marcar o page view, que é o evento padrão, certo? É rapidinho. Mas agora nós estamos na página de obrigado, o seu cliente, o seu visitante, ele já passou pela sua página de captura e você provavelmente vai entregar alguma isca digital para ele, seja um ebook, um acesso a um curso. E aqui está a página de obrigado, obrigado por se inscrever, o seu acesso chegará por e-mail e tal. Aqui você armazena em algum e-mail marketing, algum serviço que você vai utilizar. E aqui eu vou te mostrar simplesmente como configurar o lead do Facebook aqui no pixel. Então eu preciso que você acesse o seu site, barra wp-admin, entre com o seu login e senha, venha em plugins, adicionar novo e pesquise por este plugin, track code manager. Não sei se assim se pronuncia, mas sem problemas. Esse primeiro plugin aqui, certo? Você vai instalar ele, eu vou deixar o link aí embaixo também, vamos instalar e ativar. Assim que você terminar de instalar e ativar, clique em configurações, track code manager. Vai aparecer alguma tela parecida com essa, pode ser que alguma coisinha ou outra esteja diferente. A gente clique aqui para adicionar o seu primeiro código, né? Ele vai aparecer uma tela como essa. Aqui em cima você coloca pixel, por exemplo, pixel do Facebook. Vou colocar aqui leads. Aqui você coloca, isso aqui é para você se organizar, certo? E aqui a gente vai colocar este código. Este código eu vou deixar aí embaixo também na descrição. Por quê? A gente já marcou em todo o nosso site o pixel direitinho. Então eu não preciso acessar lá de novo o pixel no Facebook, porque o meu site já está configurado, como eu te falei em outro vídeo, eu mostro como fazer isso. Então aqui basicamente a gente vai marcar na página a função lead, certo? Só isso. E ela precisa ficar no iniciozinho da tag body. Então ela precisa ficar no iniciozinho da tag body. E aqui eu preciso marcar que ela vai ficar... Clica nessa primeira opção e vamos marcar que ela vai ficar em alguns lugares específicos do site. No exemplo que eu estou utilizando, eu vou inserir, na verdade é nessa opção de baixo aqui, em specific pages ou posts. Eu quero marcar que ela vai ficar em uma página específica. Aqui ela está marcando em todas, mas na verdade eu quero que ela marque somente a minha página obrigado. Então, eu adicionei aqui o código, defini um nome para me organizar. Falei que ela vai ficar no inicio da tag body. Aqui ela marca em todos os dispositivos, caso você queira colocar, por exemplo, só no desktop, ou só no mobile, ou só no tablet. Aí fica de acordo com o seu negócio. Marquei aqui que ela vai ficar apenas na página obrigado. Ela poderia ficar em todas as páginas ou nas outras páginas que você achar melhor. Vamos clicar aqui em salvar. Aqui salvou. Vamos voltar agora aqui pelo Chrome. E vou... Lembrando aqui, ó, que antes de salvar a página estava marcado só page view, certo? Essa é uma extensãozinha do Chrome que você instala. É o Facebook Pixel Helper. Eu também vou deixar na descrição para você instalar que você consegue ver o pixel do seu site aqui, o que ele está marcando, tá bom? Então vamos aqui atualizar a página, a nossa página de obrigado. E eu já vi que aumentou aqui a quantidade, ó. Então aqui ele já marca page view e também a função lead, certo? Eu tenho certeza que essa informação vale seu joinha. Se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Ficou alguma dúvida, sugestão de um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu sou o Felipe Hernandes, fico com Deus e até a próxima.